Fala galera, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. Hoje estamos aqui com o Ivanildo Predador, uma grande figura do mercado de trade no Brasil. E hoje nós vamos falar sobre coisas fundamentais para quem estiver querendo começar nesse mercado de trade. E aí Ivanildo, fala aí, bom dia! Bom dia Ilana, muito obrigado pelo convite. E eu sou trade, vamos falar sobre trade hoje. O primeiro link da descrição desse vídeo vai ser para você fazer o cadastro na TANI, que é uma plataforma onde você pode operar em vários corretores e ainda te disponibiliza o Trading View Premium. E tudo isso de graça. Então Ivanildo, para a gente começar, é possível mesmo a gente ganhar dinheiro nesse mercado de trade? Sim, Lana, muito possível. Estou nesse mercado já há 3 anos, onde há 2 anos já vivo de mercado de trade, eu vivo dos meus traders, ok? Então é muito possível. Então comenta para a gente o que é necessário para começar a operar nesse mercado, o que é fundamental, uma pessoa que quer entrar nesse nicho de trade, precisa ter para ser um trader de sucesso. O primeiro ponto é a pessoa entender que ela precisa passar por um processo de estudo, como em qualquer outra profissão. Eu uso muito essa analogia na minha mentoria, que uma pessoa que vai entrar numa faculdade de medicina, no primeiro mês ele já não sai fazendo cirurgia. A mesma coisa é o trade. Então você tem que passar por um processo de aprender, a praticar, como o nosso ditado sempre fala, que a prática leva à perfeição. Então de fato você tem que estudar, praticar e entender o processo do trade. Você oferece mentorias, né? Explica para a gente como seria essa sua mentoria. Legal, ofereço sim. Porque quando eu estava na comunidade grande que eu participo, eu vi muita gente se perder e perder dinheiro. Então eu me sobressai sobre o pessoal. E a mentoria funciona da seguinte forma. Eu tenho aulas gravadas na minha plataforma particular, onde você assiste pelo celular ou pelo PC. E a segunda parte da mentoria são as lives, que não tem curso. Então eu faço live pelo Zoom, ao vivo com todo o pessoal das salas ali, para justamente tirar essas dúvidas, que eu sofri no passado porque eu não tinha que tirar essas minhas dúvidas, a não ser assistir o vídeo no YouTube e tal. Então a mentoria veio para a agregada dessa forma. Então eu consigo tirar as dúvidas, diminuir aquele excesso de informação que você sai de um curso, que não usa 10% daquela informação no diário, diariamente. Então eu diminuo esse excesso de informação e te apresento de forma simples como você operar. Ivanildo, hoje em dia a gente vê mais gente ganhando dinheiro com cursos do que com propriamente trade. Você acredita que existe muita mentira nesse meio? Ilana, tem sim, muita gente vendendo curso, muita gente ganhando dinheiro dessa forma do que ganhando dinheiro no trade. Em relação a mentiras, existe? Existe. Agora o que eu percebo muito, esses vendedores de curso aí, a grande maioria, oferecem muita facilidade. Então eles só te mostram o lado bom. Então a gente vende a facilidade. Ganhar dinheiro toda hora pelo celular, muito fácil. É muito possível. Não é tão simples, mas é muito possível. Tem vendedor de curso honesto que entrega um curso de qualidade? Tem. Não preciso citar, mas tem. Mas na contrapartida disso, tem muita gente vendendo essa facilidade aí. Que quando a pessoa chega no mercado, que ela termina aquele curso, que depara de frente com uma tela do trade. Falei agora, vou para onde? Com excesso de informação, entendeu? Então tem muito isso, tem muita gente vendendo curso, sim. Bom, e quanto tempo você acredita que uma pessoa precisa ter de estudo e de tela para começar a viver disso? Ilana, boa pergunta. Partindo, vamos dizer, de mim, do meu início, foi depois de um ano. Porque eu fui aprender, então eu fui crescer como pessoa e de fato ter esse tempo de tela. Então hoje eu opero muito menos e ganho muito mais. Porque a gente tem que aprender o seguinte, é treinar e estudar. Praticar e estudar. Praticar e estudar. Então a pessoa sai de um curso que você tem acesso 12 meses e aí com dois meses já quer ter resultado. Então não existe resultados imediatos, né? Não existe para você no curto prazo. Então eu falo na mentoria, gente, pense e foque no longo prazo. É longo prazo que vai te dar essa tão sonhada consistência. A consistência é aquele que você vem aprendendo diariamente. A consistência é diária. E em relação a tempo, eu acredito que a partir de seis meses, um ano, você já consegue se tornar um trade muito top. Na mentoria, a gente que consegue com menos. Porque vai do tempo de cada um, essa questão de aprender. Então galera, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para o canal do Ivanilde e todas as suas redes sociais. Muito obrigada por terem assistido e até mais. Obrigada por terem assistido e até mais.